Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional aqui do Grão AB. A dica que eu quero te passar hoje é justamente sobre direitos e garantias individuais. Quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis e quais são os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? Não confunda inafiançável e imprescritível com inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Veja bem. Os inafiançáveis e imprescritíveis. Eu quero que você se lembre que a fome nunca prescreve, é sem prescrição. Ração, que é o racismo e a ação de grupos armados. O racismo e a ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Não confunda com os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Quando se fala de insuscetíveis de graça ou anistia, é o TTTH. O que é o TTTH? A tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O terrorismo, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E os ediundos, tudo bem? Então, se falar em prova, a tortura é inafiançável e imprescritível. Errado. A tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Temos que distinguir isso daqui. Inafiançáveis e imprescritíveis. Ração. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. TTTTH. Memoriza essa dica. Lembrando, se você gostou dessa dica, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos. Clique aqui no link que está na descrição e venha conhecer a melhor plataforma de preparatórios para o AB do Brasil. E aí E aí